E ó, ó, vamos bater na tua porta, bater na tua porta rapidinho, porque a gente quer um ano diferente, vamos fazer um ano diferente. Eu vim aqui pra te apresentar, não sei se você já conhece, já ouviu falar do Nordestão. Já conhece o Nordestão de Prêmios? É prêmio todo dia, é prêmio quase que toda hora, são 5 prêmios diários onde você pode concorrer. Ó, sábado Everton, a gente vai sortear uma motocicleta e eu quero levar ela na sua casa. Quem vai levar ela na sua casa sou eu. Faz o seguinte, ó, por apenas R$4,90, R$4,90, mas ali é R$4,90 todo dia? Não, é R$4,90 você concorre aos prêmios da semana, assina agora, vai no site, tá aí ó, Nordestão de Prêmios, tá lá no site. Como também eu gosto de ser prato, tem o QR Code que tá no cantinho da tela, é só clicar que vai direcionar direto pra lá, você se cadastra rapidinho. Ou tem também o WhatsApp, vai no WhatsApp, olha, 3024-7278, olha, eu pedi ontem pra deixar a letrinha grandona, tá aí ó, 3024-7278, vai lá, se cadastra. Você pode se cadastrar através do Pix, é R$4,90, tem sanduicheira, tem micro-onda, tem televisor. Ontem eu entreguei um notebook, ontem eu entreguei notebook, tem geladeira, tem fritadeira, tem fogão, tem muito prêmio, é toda semana, ó, são 5 prêmios diários. Você se cadastra, concorre os prêmios da semana e sábado, sábado, eu vou levar uma moto na casa de alguém. Quero, não quero saber onde é, quero saber que eu vou levar uma moto na casa de alguém. Então se cadastra agora, ó, vai no WhatsApp, manda um WhatsApp agora aí ó, se cadastra aí, você manda um oi no WhatsApp. Opa, tô vendo aqui o Everton, tô vendo o Erli aqui, aí você vai receber um link, se cadastra, pode se cadastrar pelo Pix, é rápido, prático, é bem seguro. Tô aqui pra te apresentar, ó, os prêmios são entregues aqui na TV Tambaú ou na sua casa, tá? Quando é entregue em casa, eu vou fazer a entrega. Quando é aqui na TV Tambaú, você vem pra cá, você vai no Instagram, nós deixamos de prêmios, tá lá os ganhadores do dia, da semana, diário, são gerados lá. Então, ó, 3024-7278, vai agora, não deixa pra depois, já concorre, ó, por exemplo, ó, no Povo na TV, daqui a pouquinho, a gente vai tá divulgando os ganhadores de hoje, quem sabe você se cadastrou agora, já concorre hoje e já recebe comigo amanhã aqui na TV, tá? E essa lindona aqui, hein? Já, ele quer começar o ano novo. Imagina aí, ó. Ó, Marinho, bota o sonho aí, Marinho. Marinho, ó, eu vou chegar sábado na casa de alguém, já pedi pra comprar fogos, vou chegar soltando fogos e quero festejar essa vitória. É uma vitória pra alguém, pra mudar de vida, é pra seu marido trabalhado, diz que entrega no delivery, é pra você ir pra escola, é pra mudar de vida. Então, não esquece, 3024-7278, é 4,90, você concorre os prêmios da semana. Tô falando do Nordestão, e eu quero, ó, 30, tá comigo ali, eu não tô enxergando ali não, ó, 3024-7278. 3024-7278, 3024-7278, vai no Pix, vem no QR Code, vai no site, é rápido, prático e seguro, viu? Maravilha. Pô, nem sei. Pera aí, terminei. Nordestão de prêmios, valeu. Se deixar, se deixar, emenda pro corpo da TV, viu? Se deixar, emenda, vai junto pro corpo da TV. Obrigadão, Elika, acordou cedo pra trazer essa dica pra gente, vou pro rápido intervalo, quero imagens.